Como diferenciar autismo de hiperlexia? Acontece muito, né? Acontece, é. A gente tá até com essa menininha na internet, a filha da Morgana Seco, vocês já viram a menininha que fala maravilhosamente bem? Aquela menina é um escândalo. E sabe o que eu acho muito legal nela? Eu, como neurocientista, sou daquelas, né? Eu sou super curiosa. Que você vai nos reels dela, geralmente o thumb, a figurinha que tá, ela tá muito sempre assim, ó. É uma menina que analisa diferente. Ela tem uma capacidade de raciocínio porque às vezes a mãe dela fala e ela para pra analisar e ela fala a frase inteira. Então não é aquela coisa que ela vai falando tudo atropelada. Então ela não é ansiosa. Ela take her time. Ela toma o tempo dela certinho pra poder falar. Então é uma menina que tem uma capacidade de processamento muito diferenciada. E eu postei um videozinho dela porque eu achei a coisa mais fofa. Um monte de gente veio me perguntar se ela é autista. Então, ela vai ser autista? A gente não sabe. ainda. Mas é... Dificilmente ela não mostra ali características de autismo. Mas ela mostra características de uma epilepsia porque ela tem vontade de contar a história. Ela mostra características dela. Não tô dando diagnóstico pra ela, tá, pessoal? Ela gosta de contar a história. Ela gosta das letras, dos números. Ela já sabe contar praticamente até 20. Esses dias ela tava até contando e rolando os números. Mas ela tem uma capacidade de contar. É muito anormal o que ela faz. E as pessoas já ficam achando... Já me mandaram... E eu conheci porque começaram a me mandar vídeo. Anitta, olha essa menina. Acho que ela é autista. Olha que ela é autista. Ela não mostra nada até agora de autismo. Pode ser que com 3, 4 anos ela comece a mostrar características de autismo? Pode ser. Pode ser sim que ela demonstra. Até agora ela não mostra nada a não ser uma capacidade de fala e raciocínio acima da média. É bem provável que ela seja superdotada, por exemplo. Que ela seja hiperléxica. Né? Então essas são as probabilidades. Autista é difícil. Não é impossível. Por exemplo, se a gente vai ser muito de ret. Oi? O que acontece na hipolexia que eu acho que muitas pessoas confundem com autismo, de grau leve. Porque a hipolexia, pessoal, pra quem não sabe, é a capacidade, né, de leitura precoce. Então criança com um ano e meio, dois anos, tá aí, tá reconhecendo as letras. Não significa que ela vai pegar um livro, ler e interpretar e compreender. Não. Mas ela lê. Ela codifica. E muitas vezes ela tem esse interesse, na maioria das vezes, esse interesse restrito de ficar com letras. Tem criança que dorme com a letra ao invés de dormir com o bichinho de pelúcia. Então, na verdade, não é uma coisa boa. Porque acaba afetando o desenvolvimento de outras áreas. Porque aquela criança, ela tem um interesse totalmente diferente das outras crianças da idade dela. Então, por conta disso, acaba afetando a comunicação com as outras crianças, a interação social. E aí é que muitas vezes é confundido com autismo. Mas o ponto principal é, na hiperlexia, não tem esses movimentos repetitivos e esterotipados. Ela tem um hiperfoco, né? Ela gosta de letras. Mas não tem outros comportamentos restritos e repetitivos. Então, aí é que você vê a diferença no diagnóstico. Mas acontece muito essa confusão, né? Desse duplo diagnóstico. Mas a hiperlexia, o básico é isso, de diagnóstico. Leitura precoce e acaba afetando a comunicação por conta disso. Mas aí a criança vai falar muito cedo, então ela não vai ter atraso de fala, mas pode afetar a interação. E ela não vai ter esse critério B, né? Do DSM-5. E essa faz parte dos comportamentos esterotipados e restritos, tá? Então, essa é a principal diferença. É isso. É isso.